Música Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, o que tu queres? Ela respondeu, manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes, não sabeis o que estás pedindo. Quando os outros discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os irmãos. E Jesus disse, entre vós não deve ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. E quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Esse episódio também é conhecido de todos nós e hoje ele é apresentado quando celebramos a festa de São Tiago Maior, apóstolo. Apóstolo de Jesus que aprendeu qual era o seu lugar. Aprendeu qual era a coisa mais importante no discipulado. Tanto que morreu Marte também pela espada. Finalmente ele encontrou o seu lugar, unindo a sua vida à vida de Cristo. Muitas vezes, ou às vezes muitos de nós, erramos o pedido que fazemos a Jesus por ignorância. Aquela mãe, ela jamais poderia imaginar que os lugares à direita e à esquerda eram destinados àqueles dispostos a morrer pelo Mestre. Certamente aquela mulher estava cheia de boas intenções e como uma boa mãe, queria o melhor para os seus filhos. Mas ela não tinha noção do que significava estar à direita e à esquerda de Jesus. Dividir esses lugares com Jesus era escolher a estrada da cruz, não a da glória. Era o caminho da descida e não o da ascensão social. Não era um status social estar sentado ao lado de Jesus. Mas o verbo de Deus assumiu a forma de um escravo, ou seja, a quênose de Jesus, a descida de Jesus à nossa condição. Então era descida. Que engano profundo havia nessa pobre mãe. Nesses dois discípulos desavisados das condições de renúncia a que estão sujeitos, os que querem seguir Jesus mais de perto. Isso vale para os tempos de hoje. Isso vale para mim. Isso vale para você. Tem muita gente querendo ser santa. Muita gente querendo voltar às raízes do cristianismo. Seja pelos valores, pela liturgia, seja por tradições, pelas roupas e etc. Tem muita gente querendo voltar à essência do cristianismo. Mas lembremos que a essência cristã é a cruz de Cristo. Sem a cruz de Cristo, sem isto, tudo o que nós vivemos não vai passar de modismo e de exterioridade. Sem a cruz de Cristo, sem a disposição de uma vida configurada a Cristo, na renúncia e no sacrifício, tudo isso vai ser modismo e exterioridade. O carreirismo cristão é a disputa pelo último lugar. Veja bem, o carreirismo no cristianismo tem que ser aquela corrida por quem quer ocupar o último lugar. Quem quiser ser o primeiro, que ceda o primeiro lugar para o outro. Aí sim, ele vai ser primeiro no reino dos céus. Esta é a lógica de Cristo. Esta é a lógica do reino. Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.